O total vivo aqui para quase 3 mil pessoas, algumas pessoas entraram no meio do discurso, o que você estava falando ali mesmo? Olha só pessoal, o que está acontecendo? Nós aprovamos em 2015, dois artigos na lei eleitoral que garante para 2018, outubro de 2018, o voto impresso ao lado da União Eletrônica. Você vota, como você sempre vem votando nos últimos anos, e quando aparece o nome de seus candidatos na tela, uma maquininha imprime o nome de seu candidato. Presidente, governador, senador, federal e estadual, você concordou com aquilo, você aperta o botão, o voto cai na urna, ninguém bota a mão no papel. A noite é anunciado, a partir do dia seguinte, em havendo dúvida, qualquer partido municipal até pode pedir a recontagem parcial ou total daqueles votos. E nós botaremos um ponto final na questão de fraudes, que eu suspeito e tenho certeza que 90% de vocês suspeitam também. Ou seja, nós não podemos deixar que o voto impresso seja derrubado hoje aqui. Ontem à noite, o deputado Cândido Barcares, do PT, sem discutir com ninguém, botou no relatório final, olha só, um petista querendo derrubar o voto impresso. Por quê? Eu tenho que ser convicção. Se o Lula for elegível sem o voto impresso, ele será eleito presidente na fraude o ano que vem. E grande parte do Instituto de Pesquisas, você sabe como funciona. Alguém acredita no Datafolha? Só o Datafolha começar a falar que o Lula tem isso aqui ou aquilo de voto. Ou, caso o Lula fique inelegível, um candidato deles, o que nós podemos esperar? Baixar a cabeça. E mais ainda, eu falei aqui que essa fraude pode ir para proporcional, ou seja, para deputado federal. É só inserir em muitas sessões no Brasil o 13 ali em voto de legenda. 40, 30 no ano, 40 no outro, um programa acertado aí. Bota a voto de legenda para o 13. Pronto. O PT vai fazer uma bancada monstruosa aqui dentro. Se o PT acredita no seu potencial, acredita em democracia e acredita que vá ter voto, por que o PT quer derrubar o voto impresso? Porque ele sabe que só chega na fraude. Há pouco tempo na Venezuela, você viu o que aconteceu naquele referendo. Um dedo ali, numa maquininha, deu um milhão de votos a mais para o projeto do Maduro. É isso que está acontecendo no Brasil. Sem voto impresso, eu tenho certeza que haverá abstenção em massa no Brasil. Porque nós, eu, eu, eu falo eu, não acredito no Tribunal Supereleitoral. Não acredito na lisura do Supereleitoral. Aparelhado como foi, com toda certeza, poderá eleger o futuro presidente da República. E não você, eleitor, que vai fazer o papel, você sabe do que, em votar lá. E, na verdade, quem vai contar o teu voto vai ser o TSE, Tribunal Supereleitoral. Estão fazendo o que podemos aqui. Tem muitos deputados cerrando para o nosso lado, porque, afinal de contas, quando nós aprovamos em 2015, a Dilma vetou. E o veto nós derrubamos com 440 votos, aproximadamente. Quando o PT viu que ia perder, o PT votou favorável a derrubar o veto, para não ficar de mal com a sociedade. E agora eles estão vendo que, sem o voto impresso, é a chance deles, não só, no meu entender, não só, no meu entender, eleger o futuro presidente, pode ser o Lula ou alguém deles qualquer, que grande parte do Instituto de Pesquisa são trabalhados para isso, para fraudar, mentir. Nós sabemos o que acontece aqui. Tem como fazer uma bancada de parlamentares muito grande. Agora, podemos acabar com essa suspeita e vivemos em harmonia. Não existe pior coisa de você conviver na desconfiança. E o voto impresso é essencial para a democracia. Eu passo a desacreditar na democracia se o voto impresso for derrubado a partir de hoje. Será uma farsa as eleições de 2018 se o voto impresso for derrubado no dia de hoje. E como disse, aos 45 minutos do segundo tempo, ninguém discutiu isso aqui. E eu estou vendo até agora, estou denunciando isso desde ontem, a imprensa, a grande mídia é calada. Essa grande mídia, né? Que você sabe, fake news. Calada. Ou nós mantemos o voto impresso, ou, no meu entender, acabou a democracia no Brasil. Obrigado aí. Empresado Macris, é um minuto de extrema importância para o futuro do nosso Brasil. Ok, deputado. No Brasil, nós sabemos, lamentavelmente, Macris, que não se acredita em mais nada na nossa pátria. E nós aprovamos em 2015, com o apoio de V. Exª, porque foi quase unanimidade, o voto impresso. E ontem, apresado Vitor Valim, aos 45 minutos do segundo tempo, atendendo uma solicitação do TSE via presidente da Câmara, o nosso relator, do PT, resolveu incluir num projeto de lei a revogação dos dois artigos da lei de 2015, que trata do voto impresso. Esta vai ser a reforma política? A nossa possibilidade de auditar, de fato, um sistema eleitoral que é importantíssimo para o futuro do Brasil. Nenhum país adota esse tipo de votação, a não ser a Venezuela e outras coisas por aí. Nós temos que evitar isso. Empresado presidente Vitor Valim, empresado Macris, nós temos que evitar isso daí. Não podemos passar para a população que o que se aprovou na grande reforma política que foi a revogação do voto impresso. Me desculpa, eu não acredito na lisura do voto eletrônico e, com toda a certeza, mais de 90% da população. Nós seremos escrachados. Votos, haverá abstenção em grande quantidade, voto nulo, protesto, se nós aprovarmos o fim da possibilidade de auditar uma eleição. O voto é uma coisa mais maravilhosa. Eu acredito na democracia, Vitor Valim, mas o voto não pode ser computado dessa forma. E daí vem aquela máxima, deputado Macris. Quem ganha eleição não é quem vota. No Brasil é quem conta os votos. É o apelo que eu faço a todo mundo, tem destaque nesse sentido, para nós não deixarmos aprovar o fim do voto impresso. Muito obrigado, empresado deputado Macris, empresado presidente de exercício Vitor Valim.